Hã? Como assim? Hã? Quer saber? Sei lá. Quer saber? O que é? O que é que tu quer saber? Qual você acha que é a função de uma rádio ou de uma TV comunitária aliada à comunidade? O próprio nome já diz. Eu imagino que é divulgar, né, os acontecimentos públicos. Transmitir pra população, pra comunidade, um serviço de utilidade pública, de fato. Se vocês fossem montar a grádio de uma rádio, o que vocês colocariam nessa grádio? Eu colocaria uma série de discussões que eu pudesse achar que fossem interessantes de debater na cidade. Todo tipo de notícia pra aquela comunidade. Juventude, violência, sexualidade. Um programa também mais voltado pra área cultural, área de conhecimento. Não colocaria propaganda. Isso também não. Tem que ter o compromisso com o bem-estar da sociedade. E se fosse realmente comunitário, pessoas como eu ou da comunidade deveriam estar abertas pra agendar uma hora e falar o que pensam. Você sabe quais são os procedimentos pra se montar uma TV comunitária ou uma rádio comunitária? Não, você sabe. Para montar uma rádio ou uma TV, primeiro você precisará de uma habilitação do Ministério das Comunicações. Além disso, deverá obter um CNPJ, um Estatuto Registrado e a relação de associados. Seu funcionamento dependerá de uma licença de autorização. Do contrário, será ilegal. O que é crime? Não tente vender horários de exibição nem veicule propagandas. As rádios e TVs comunitárias não possuem fins lucrativos. Acima de tudo, devem oferecer conteúdo educativo e cultural. Elas são um produto da comunidade. E podem tratar de suas festas, seus interesses, suas necessidades e sua cultura. Legenda por Sônia Ruberti